Novidades, meus amores, para maio. Maio. Vamos lá, novidades para o seu novo mês. Maria Padilha. Olha, confirma. Alguma coisa que você quer, que você deseja em maio, vai acontecer. Isso aqui é tanto na vida amorosa, quanto na vida em geral. Confirma. Sentimentos e pensamentos verdadeiro tem, tá? Confirma se vai procurar, sim. Confirma um novo emprego, sim. O que você deseja vai acontecer. Confirma, tá bom? Tá aqui, ó. Maria Padilha tá pedindo mais uma. Olha, alguém, novidades no mês de maio, vai ter. E é uma pessoa que é muito teimoso, teimosa, orgulhoso, orgulhosa, tá? Vai te dar trabalho. Tchau, tchau.